Música Ela quer vir pra minhas áreas de novo Só que me liga mais de 11 da noite Acho melhor dar um tempo Isso se repete tipo um ciclo de ciúmes Ela quer vir pra minhas áreas de novo Só que me liga mais de 11 da noite Acho melhor dar um tempo Isso se repete tipo um ciclo de ciúmes Pior que ela ganha